Meu papo é com você crente que votou no Lula Nós avisamos, avisamos, avisamos e avisamos Ficamos cansados de tanto avisar Agora vamos ter que aguentar as consequências José Genuíno promete retaliação contra igrejas no governo do PT Ou seja, você crente que votou no Lula Aqui ó, pra você O Genuíno falou isso aqui numa live para o Diário do Centro do Mundo O Genuíno falou isso aqui numa live para o Diário do Centro do Mundo, Jornal de Esquerda A apresentadora da live disse que as igrejas neopentecostais São máquinas de lavagem cerebral E questionou se não é preciso regular as igrejas Essa história de regular a igreja acontece na China Onde os pastores só podem pregar aquilo que o governo autoriza E o Genuíno fala, nós vamos ter que atuar de baixo pra cima Vamos ter que fazer uma batalha no campo das ideias Para só depois chegar ao finalmente Crente petista? Faz o L agora Meu papo é com você crente que votou no Lula Nós avisamos, avisamos, avisamos e avisamos Ficamos cansados de tanto avisar Agora vamos ter que aguentar as consequências José Genuíno promete retaliação contra igrejas no governo do PT Ou seja, você crente que votou no Lula Aqui ó, pra você O Genuíno falou isso aqui numa live para o Diário do Centro do Mundo O Genuíno falou isso aqui numa live para o Diário do Centro do Mundo, Jornal de Esquerda A apresentadora da live disse que as igrejas neopentecostais são máquinas de lavagem cerebral E questionou se não é preciso regular as igrejas Essa história de regular a igreja acontece na China Onde os pastores só podem pregar aquilo que o governo autoriza E o Genuíno fala, nós vamos ter que atuar de baixo pra cima Vamos ter que fazer uma batalha no campo das ideias para só depois chegar ao chunalmente Crente petista? Faz o L agora